Nos supermercados, ele está fazendo os consumidores reclamarem. É o preço do feijão que disparou nos últimos dias. Na última quinzena, os tipos mais comuns da leguminosa preferida dos brasileiros sofreram um aumento de preço de até 120%. De cerca de R$ 4,00 o quilo em média, subiu para mais de R$ 10,00 o quilo. Se a dona de casa sofre, os donos de restaurante mais ainda. Na pista de salada, é até possível substituir algo que esteja sendo vendido com aumento. Mas a combinação arroz e feijão é quase insubstituível no paladar do brasileiro. Agora é o feijão mais que dobrou o preço dele. Bem dizer, triplicou. Se você for em supermercados hoje, você acha o preço até R$ 15,00. Coisa que a gente pagava R$ 3,00, R$ 4,00 há um mês atrás. A falta de chuva é a principal justificativa para o aumento de preços na agricultura. No caso do feijão, também atrapalha o excesso de chuva. O feijão é uma leguminosa que prefere o clima ameno. A seca no centro-oeste e a chuva no sul são as desculpas para a baixa produção e o consequente aumento do preço. Pela justificativa deles, que eles dizem que agora está começando a safra e esse período de chuva que não estava programado, que não é normal esse período de chuva nessa época, atrapalhou a colheita, entendeu? E agora estão iniciando a colheita. Dizem que logo volta ao preço normal, né? Quem trabalha com restaurante fica em um dilema, pois o aumento no valor da refeição pode significar descontentamento do cliente. O arroz e o feijão é impossível você substituir o arroz e o feijão. Você pode substituir um tipo de carne por um outro, mas em conta, botar mais o frango, uma carne suína, mas o arroz e o feijão é impossível se você substituir. Às vezes o comerciante se depara até com um dilema, né? De precisar, às vezes, ter que aumentar o preço do seu produto final. É, nós estamos tentando segurar o preço o máximo possível. Está certo que esse aumento foi exorbitante, mas a gente tem que segurar um pouco também, pensando no nosso cliente, que nós temos uma clientela durante o ano inteiro que nós temos que preservar. Então vamos ver até quando dá para segurar esses aumentos. Para quem não consegue de forma nenhuma ficar sem o feijão no prato, uma das opções do momento é escolher o feijão preto. Feijão preto que não está com o seu preço tão apetitoso assim. O quilo, em média, é encontrado a R$ 7,00.